Eu e o Bidão jogam sensibilidade Mano, eu tentei jogar ontem aqui e eu não matava um boneco, velho Mas eu acho que a resolução não é um problema não, Kodovil Ó, acho que é Tô fazendo um artigo na Games Academy justamente sobre resolução e sensibilidade, Kodovil Quando você muda a resolução, muda a sensibilidade Quando você mudou a resolução, você mudou a sua sensibilidade? Sim Sensibilidade é o som, só se for Ah, acertei Foi Vou colocar 16x9 aqui e não vou matar um boneco, velho Ai, ai, mais uma partida da Games Club, guys Lua, Kodovil, Tchelo, BCZ Agora a minha nagezinha Perdemos uma passada Temos que ganhar agora, hein Vou levar sua caverna Vai com ele lá, Kodovil Eu comprei aqui Quando você colocou essa resolução, você diminuiu a sensibilidade ou aumentou? O que você vai fazer? Espera aí, deixa eu te falar Tem caverna, estou preparando a entrada A Nossa, matei um cara correndo de costas, velho Eu moro aqui Comiou, comiou, comiou 2 palácios Tô indo Quantos danos? Vou aumentar a sensibilidade e colocar 2x6 Vou aumentar a sensibilidade e colocar 2x6 Um fogo Peguei Peguei Um bombe ainda, pode ter ido a areia Bombe ainda e a tetris Bombe O tetris pode estar sendo isso também Não, tava aqui Peguei Bombe Acabou 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 Vai sair de quem? Vai sair a sensibilidade, coloquei 2x6 Tá, a sensibilidade A sensibilidade tem que diminuir um fogo Oi, você tem o que? Diminuir, diminuir, diminuir Diminuir? Vai Vou colocar 1x6 Nossa, mano, mas a imagem fica perfeita, velho Fica Nossa, velho, eu não sei marcar meio, mano Vai lá, vai lá, deixa eu marcar Pode ir marcar Eu tô mortando o tempo Eu quero só marcar L, velho Esse que é o problema Eu jogo A também Ah Tem um cara lá Fui, eu comeu aqui Fui, eu comeu aqui Comeu o tetris Não tem medo Não, não comeu não Fica na boca Fica aí, Lua Fica aí, Lua Olha a meia aí Fica velho C4 fica velho C4 fica velho Muito palácio Ah, não dá, velho Um tetris, um bomb Plantando Um fogo Um plantando Lua Lua Nossa, Lua Não bate nem Não, não Eu avancei porque eu pensei que vocês iam ganhar também Fala a conta Eu pensei que eu pensei que vocês iam garantia Estou aqui, mas o scout precisa, você tem Golete ali ou não? Esquece O crito é ficar sozinho nesse round ai na B Varas fecha caverna... Entrando caverna rápida 2 Peguei um meio Voltaram Caverna rápida voltou Eram 2 Fica perto Pour tiro de eagle 1 Tiro de eagle Entrando caverna rápida de novo 1 meia atrasado, 1 meia carroça, mais um caverna, ta na cara agora, ta lá na caverna, mais um 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 caverna, to indo, to indo, to indo, é um C4, to de pistola, é, tem arma no chão, dropada no meio, ta aqui, ta muito, não era pra você estar aberta velho, ficou a caverna, ficou, ta dando a volta, bom, só fez fake de som, só fez fake de som, ta aqui, ta aqui comigo, é você, vamos matar ele nossa, o motosega não tem que parar, não tem que parar não tem que parar, eu dropo uma eu dropei só me arcai não, vou derpa, ah não, vou derpa não ah não, pega ai, vai vir vai vir ta mutado, virgulha acho que você sabia, mas não, sabia ai o motareja dos 3 rounds, eu acho ó, ele smocou L pode passar L? não sei porque você não sabe se pode passar o cara ta de alto pra tapete ta com 10 de vida, cara tem meio tem meio tem meio porque você não sabe peguei o meio tem mais, tem mais tem um palaço ah, caminho de rato, caminho de rato o ultimo deles é out e tava palaço tem uma cara dropada no um 10 de vida um 10 de vida um 10 de vida pra cá tem que ir ainda tem que ir ainda nossa, eu o bcz varam caralho acho que o maluco matou pulando pega o vídeo, pega o vídeo tá pra mim bcz jogar janelão então você vai tá, pode ir tô coach, tá eu tô te zoando eu tô te zoando eu tô te zoando pô, pode passar L? não sei, como assim não sei velho? ah, o cara smocou eu não tô pensando se vai passar L ou não mas sim, pode passar se eu tenho que falar eu me de rato eu acho mal eu passo para eles não tchau tá indo eu vi eu vi pra eles é Tá aqui ainda na cozinha 1. Eu tenho. Tem um rato. Pera, vou pular aqui, vou pular. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem uma equipação em vida. Caramba, tô ficando sem bala. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Passou uma boa. Tá pular na liga aí na verde. Tá pular na liga. Boa. C4. Peguei o meio. Tá com 9 bala aqui. Caí. Tá liga. Paca nele, paca nele, paca nele. Ah, ele não vai fugir, velho. Tá arrombado, né? Ah, você tá olhando o pijão ali. Ah, caga. Gol, gol, gol. Eu gastei 90 tiros na parede. Oi, como é que tá o time do Thastos aí? Tá dando liga lá nos Thastos, nos unidos ou ainda não? O time dele tem gringo, né, bidão? É, tem. tem. Fechou. Tem caminho de rabo. É o B. Foi uma caverna. Foi uma caverna. Foi uma caverna. C4 estava ali pra B. O outro vai ajudar. Não entram não. C4 está pra B mas não entra não. Agora pode estar vindo. Não, entrou não. É do janela, hein, galera. Cuidado, diga. Aí, já entrou. Tá aqui no avanço. Forest, tem um bombe normal. Droga. Platão. Peraí. Tem uma lotovia, peraí. Uma lotovia. A lotovia, Forest. Forest, peraí. Nossa, não vem ninguém, velho. Gente, o cara não vai dar cara, velho. Fora, comeu. Morreu. Tem um L. Tem um... Ah, é outro. Forest, outro default. Forest, Forest, Forest. Morreu Forest. Ah, dois tapetes. Só corre. Tem um L. Ah, voltei aí, Closso lindo. Tudo bem? Vacilei. 98 aí, meu maluco, velho. Acredito nisso. Será que eu fumaço outro, Beto? Não, pode ser. Quer jogar armado? Vou cair rato. Esse round estou com respawn. Tá, eu vou tentar avançar mesmo. Nossa, eu fiquei facado, velho. Vou botar... Fora, senhor. Ah, ele veio por cima. Passou que recebeu uma oferta e vai brotar onde ninguém esperava? Vai jogar na Somália. Jogar na PEN. Vai jogar na Somália, desgraçado. Ó, tem rota no base TR, eu acho. Tá? Como que conhecemos esses 10 segundos, cara? Você vem aqui em ajuda opções, configurações de áudio e olha só que beleza. Tem um negócio escrito, ó. Esse é o volume, mano. Vives de 10 segundos. Como assim, o cara já abriu ali, velho. Tem um meio lá na carroça. Tem um meio morto. Eles moraram no B. Eu não acerto umas balas dessas. Gernade. Tem que ir. 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 Segura, segura, segura. Tira a cara, tchau. Tô com você. Tirei. Mas... Tira a cara dos caras, né? Drop, tchau. F***. F***. Ah, eu não tenho drop. Eu dropo. Eu dropo aí. O que é o meu? A flash, move out. Tem uma flash ali, pra dar a cara onde é. Na tapete foi bom, hein. Eu vi isso aí. Depois a gente não vai entrar dar a completa, guys. Se for entrar dar, vamos pela caverna. F***. 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 Tem um forest, tem um forest Tem um forest Tem um forest, um bomb Plantando normal Tem um caverna com o resto O que eles estão fazendo? Tem um palácio, um caverna e o resto foi B É, eles tentaram fazer um fake Mas não deu Mas não vieram com a C4 Mano, vou botar palácio aqui, tô resto Vai um B Pai Vamos palácio, ecoe Eka sueca, né viado Eka sueca Eu vou rodar pra B aqui Não tinha ninguém no meio até agora Eu também Wtf que foi isso Eka sueca, vamos ruxar né Eka sueca, vamos ruxar né E E aí, nada atrás do carroço, guys. Deve ser tapete B ou palácio. Palácio não, só tinha um palácio. Eu tô com essa tapete B aqui fazendo barulho, foda-se. Eu não vi ninguém aqui, tô pulando. Tá nada, velho, hein. Tá com a mídia de raça, não tá não? Tá não. Eu vou descer agora pra limpar. O cara tá palhaço mesmo, acho. Eu não sou palhaço. Porra, palhaço, guys. Ué? Tava palácio mesmo. O Molotov me atrasou, ele. Vamos sair meio, vida, vamos sair meio, vida. Tassi, manda a informação aí no DM lá no Twitter, velho. Ah, foi mal. Oh, 10 reais de entrada B, é, entrada A completa, velho. Posso no cu nisso aqui. Posso no Toba, entrada A. Ai, meu Deus do céu. Tem um ali na cantinho. Que posição que o Molotov me pega. Eles entrariam e vamos tomar caverna. Vou ficar no Get Right. Cê cuida só o palhaço. Cara, eu nunca imaginava caverna. Mas cê abre. Nesse ar, velho. Ah, quietinho, sei lá. Ó. Moffou aqui que não é uma bosta. Noooossa, que malocóvel. Tem dois mei, velho. Nossa, e o cara continuou ali ainda. Visas, ele corre. Peguei palaço. Mano, vai ter mei. Cuidado com essa. Bangar ele liga pra cê. Abre liga, abre liga. Abre liga. Abre liga. Não, mas ele flechar pra cê, velho. Olha que eu abri. Boa, Lu. Tem mais um mei aí, cuidado. Ele tá no Helio, cara. Passou, passou do L já. Nossa, Tetris. Abre liga, abre liga. Caralho, não, ele falou abre liga, eu abri. Eu falei, vou bangar pra cê. Você abre liga. Opa. Afinal, eu perdi o tolo, mas ninguém notou, né? Não, eu percebi, porque eu falei, tipo, cara, por que que eu, né? Por que que eu me mexi, eu comecei a avançar, tá ligado? Porque cê falou que... Que era, sei lá. Aí eu lembrei que cê queria perder, né? Tem vários B, vários B. Aí também, velho. Pararam, pararam. Ah, nossa. Eu roubei tão devagar que eu... Errei. Tem mais um... Mais um. Nossa, que mentira. Tá ali, cravado e alto. Chega. Ah, não, velho. Eu tenho uma Molotov e uma Smoke das Washes. Deixa eu ver aí. Alô, eu não vou... Nossa. Pegaram alto, velho. Peguei alto. Peguei alto. Peraí. Peguei modi ali. Hã? Pode tá fora esse cara. Eu não sei onde ele tá, peraí. Molotová forest, peraí. Tá. Pode tá no modi, velho. Modi livre. Modi clear. Aparece clear, mas vou cacepar do auto. Molotová, vai, 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 vai. Isabel, vai, 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 vai. Filha da Fanta. E aí, Uvo? Ah, the Fanta. Valeu, Uvo. Olha eu aqui de novo. É nois, o que que é? Obrigado mais uma vez pelo seu apoio, galera. Estamos juntos. Obrigado pela Internation. Olha eu aqui, DMV. Ah, e eu a M&C. Simbedão de 9-3. Dropa uma pra mim também. Dropa. É dropar, né? Ah, você queria de skin, né? Sem vergonha. Não, eu queria sair o chão dos ratos ali com essa ump. Opa. Um covena rápida. Meio na boca. Ah, me enfiei aqui. Peguei em meio. Pra lá. Mais um meio, morreu. Focaram o palácio. É, bala CT. Uhum. Vamos para a Nilba. 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 Matou? Matei. Tem smoke pra caverna. Só tem caverna. Peraí, caverna. Dá o toque, Luan. Dá o toque, Luan. Ei! Nossa, esse vida joga demais, velho. Não fiz nada esse round. Fiz porra, né? Jogou algum round, esse vida joga demais. BCZ, BCZ. Comprar ump e avança para lá, caralho. Estamos fora daqui. Vai. Eles filmam esse mais sem, tipo... Sem graça, tá ligado? Só bem fácil, esquiva. Tem vários pra D, mas pode ser rápido. Tem uma caverna, minhada. Tem uma caverna. Tem uma caverna. Tem uma caverna. Tem uma caverna. Tem um meio, tem meio aqui. Tem meio pro rato. Ah, mano, mentira, velho. Ai, Carlos. Caverna, preciso ir. Bagar meio, preciso ir. Quero. Tá meado. Embaixo do janelão, embaixo do janelão. Deu pezinho. Deu pé-janela. Cuidado aí, Tjela. Passou L. Moscou. Pode ficar pra B mesmo, Lua. L, velho. 2 L. 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 Tô plantando. Tem um Liga. Moscou e liga, Moscou e liga. Liga embaixo do janelão. Janelão. Caiu meio. Causou em meio. Acho que vai ser B, hein, Lua. Pera, pera, pera. Já sei quanto tá com ela. Entrou bomb já? Pode ter cheio agora. Do aero já entrou. Outra modi, eu acho. Não, não. Tá um nas costas, um nas costas. Um nas costas e esse. 93 eu dei nele, cara. Se eu soubesse. Change pistola. Triste. Quer dar scout? Caralho, mas vocês só tomaram pedrada, velho. Nem precisa dar scout, eu compro. Compra um defuso aqui, guys. Os caras só deram pedrada, eu não sei esse round, hein, mano. É louco. Desertível tenso também, né? Parece que tá vendo rápido. É. Errar. Tem um meio, tomou tiro de scout, tá preso na torneira. Vou jogar uma meia, vou jogar uma meia. Cara, eu tô vendo os pezinhos do maluco. Você que deu pra ver os pezinhos ali, velho? Tem outro bang. É, galera. Tem um cadeira, tem um cadeira. Passou. Palácio, palácio, palácio. Mano, sempre deu pra ver esse cara no... Nossa, velho. Achei a um só, BCZ. O cara comprou pena lá, bom. É que é do LT1? Caralho, fudeu. Um, dois, velho. A gente chega com a cobertura não. Eu acho que é meu, né? É aqui. É aqui da sub fields. Tem um forest. Um dois lá fora... Um dois lá fora. Ah, fudeu. Ah, caralho que bom. Ai meu Deus... Falta o trem. Ah, eu vou testar esse pulo, mano, eu nunca erro, caralho. Ai meu Deus. Vou tentar o pulo difícil lá da... Tá, eu vou tentar ele ligar e dar bait pra você. Um caverna rápido, já saiu. Caralho, dois carroças, dois carroças, dois carroças, dois carroças. Dois carroças e um caverna muito rápido. Mata ele, mata ele. Morri, morri. Sobe a quebida, sobe a quebida, rápido. Ah, imagina, tô madando, velho. Tentei tirar scout no carroça, tem mais um carroça. Dois carroças. Mata os caras tetos, velho. Tem caverna. Passando L, passando L. C4L, C4L. Morri. Outro caverna. É, eu vi, eu vi. Tinha um retempo. Nossa. Violência. Que droga, velho. Laguei, velho. Fiquei preso na janela. Entalado. Boxa, gente. Tinha sendo melhor, hein. Acho que foi bom. Liguei no clipe. Antes tivesse ligado no clipe pra voar pelo mar. Vamos quatro palhaços? Quatro palhaços? Bora. Tô com o smoke e duas flashbangs. Vocês querem que eu smoke o nip? Ou... Ou a... Ou a... Melhor a cabecinha? Tá bom. Então lá. Faz walk agora. Quanto vocês quiserem. Pode smoke a cabecinha que demora pra cair. Bangar na primeira. Bangar a segunda pra base CT pulando. Bangar a segunda, foi. Abre a CT, vai a CT. Carte de fogo. Carte de fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo ainda. Tem um HS na janela. Fogo ainda, fogo ainda. Peguei fogo. CT. CT tem um. Janela tem outro. Só planta só. CT. Ah, mano. CT, velho. Achei que vocês tinham matado só por CT, cara. Abre pro cabecinha todo mundo, gente. Rápido, rápido. Abre a cabecinha. Tá, tô indo, tô. Cabecine. 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 Dois, dois, dois. Jango, dois. Jango, dois. Jango também. Boa vida. Jogo muito. Eu nem sei como eu matei o segundo, mas... Então é. Perdão. Tá rumiado, tô morrendo. Tô pequenininho o cara de CT, eu vou. Desculpa. Essa hora... Tinha que abrir mesmo assim, que nem vocês fizeram, né? Boa. Vou abrir caverna rápida aqui. Fiz as flechas da tabelada. Aí, cê tem um lá. Vamos por cima aí pra mim, quando eu entrar. Vou fazer uma tabelada aqui, cuidado pra vocês não ficar cegos. Banguei o decoy. Fiz as flechas da tabelada. Eu vou pegar o primeiro. Ah, cê tá... Tem um base. Ai... Nossa, Get Right Tee Fogo. Fogo. Certeza. Fogo. Não, vai CT. Vai CT é um... Um... Cache de fogo. Cache de fogo. Do lado da calcinha. Ah, tem areia, velho. Stack na porra. Vai, Lua, cai seu nome, cai seu nome. Puta que pariu, velho. Tem uma areia ainda. Areia. Fala, massa varada. Passa ET. Passa ET. Mais um, acho. Não tem? Não, liga, liga, liga. Tem um pejunidade. Tem um P7 ali, ouvido. Foi? Tem um P7 bem direito. Sim! Desculpa. 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 Presse. Quero jogar com o tempo só. Ah, droga. Não deu. Caralho. Que barro. Eu não queria matar ele. Mas a Luzio estava assim, clique. Mas o Luzio estava assim. Eu não podia tentar atacar o janelão, velho. Tipo, era um 2x1, cara. 14 de vidro eu deixei ele, velho. Dei um tiro. Eu não queria matar ele, velho. Eu juro que eu fiquei brincando ali. Pra fazer uma bonita parada, mas me fudir. Não, pega a Tec9 em Curit1. Me fudir. Não tem problema, não. Quem quer ser amarelito aí? Tá outro, hein, Moreno. Moreno. Moreno não aparece nas minhas lives quando eu fizer uma live. Uma escrota. Fala isso pra ela aí. Fala isso pra ela aí, como se eu não estivesse escutando. É. Quer dar os pezinhos aí? Ouviu, né, Moreno? O PCZ tá puto com cê. Ou, atacuei aqui. Ele tem um? Tinha. Ai, diabo. Nossa! Ah, é nossa. O que eu fiz aqui agora não tá escrito no... Toma caverna. No Counter Strike. Não tá escrito, né? Quem que escreve hoje em dia, PCZ? Ah, eu não sei, velho. Mas os textos ninguém lê nada, velho. Taxa de rejeição dos textos é bizarro. Mercado. A flecha. A flecha. Ah, só um. Oh, roubado, aumentou. Só o PCZ. O padrão é roubado. Forçaram de novo, hein. Ai, ai. Se teve gank, eu não vi, galera. Desculpa. É, PCZ. Eu sei que cê não dá moral pra ela. Eu vi só que uma mensagem. Se tem Dragon Lore, tem. Dragon Lore, sim, senhor, mano. Mentira, velho. O PCZ é ruim? O PCZ não é ruim, não. Precisa joga bem. Bem mal. Oh. Não refira, mano. Ah, velho. Vai tomar no cu, aria. Arrombado. Ah. Não, tem... Tem L, avançado. Tem Jungle. Tem um L avançado. Meu Deus, esse cara tá ali ainda, velho. Tem dois L. É, areia, velho. Tem mais um areia, mano. Cabezinha. Mas tem um morto na janela. Vai, Bita. Mostra pro que a gente aqui era. O que? Mostra pro que? Mostra pro que? Porque a gente é castro. Mas tem mais flecha. Você acabou te mostrando. Perdeu forçar de novo, velho. O cara vai subir pra lá só matar o Cielo. Vai não, dois. Tem dois miados lá. E aí, vai jogar com Cebola? Não, tô jogando com Bita. Gank do Amarelito. Ah, velho. Vai ter como eu voltar aí, mano. Obrigado, Amarelito. Mano, pega esse cara da areia, velho. Sejam bem-vindos, guys. Que estão chegando lá. Mas tem um cara jungle também, mano. Foda-se. Ah, cara. Mata ele, velho. Parei, tá aí. Porra, porra. Ah, terroristas ganham. Ah, terroristas ganham. BCZ, para de tentar comer eco, velho. Funcionou no segundo round do jogo. Aham. Funcionou no segundo round do jogo. Um terceiro round do jogo. Pode colocar passagem. Sem presta. Oi, Deruville. Oi, Deruville. Funcionou no segundo round do jogo tem que entender mais da galopão. T displaced mulho, ilfe. Ninguém tinha informação que eu tava ali. Duas flechas aqui. Então um L. A gente tem dúvida da puta também, velho. Que que foi? Ela pediu pelo amor de Deus que você saiu na L. L! Peguei L. Tava cozeira, tava cozeira. Ele tá... Ele caiu. Meu Deus, velho. Também foi que nem um pino, hein, Tielo. Foi uma bem-vinda nessa van, caralho. Van, velho. Aquele silêncio. Ela tá querendo guardar a MP7. Bota a ordem na casa aí, Bida. Bota a ordem na casa aí. Fala uma tática aí pra nós fazermos. Como é tática pra vocês? Ah, bota aí. Vamos ganhar esse forçado aí. Aí a gente... Joga de buenas depois. Ah, não. Não jogou com tática não. Eu posso dar uma smoke e liga pra passagem L. Meus mãos só pra caverna. Ah, Lencore. E aí? Nossa, que H.I. foi essa? Tem um bate-ceteiro no caixa-fogo. L é avançado. Ah, não. É o L é avançado aqui, eu acho. Vai avançar, flechou. Mocou, liga. Fui eu. Peguei o L. Ai! Ligação, velho. Tem um... tem um BCT. Voltos meados. É engachado, com certeza aquela. Onde, onde, onde? Vamos no forrest. Sombra. Tem um L. Ah, eu falei pra você. Eu falei. Pesquisa. Pesquisa, velho. Mano, faz o Echo certo aí. Vamos ganhar essa porra, velho. O cara empatou o jogo. Echo certo. Ah, não é. Tem que comprar nada, velho. Faz o Echo. Ruxa nessa B, velho. O cara é horrível da B, velho. O cara só fica encaixado na... Ah, vai. Comprei o da Flash aqui. Olha, Lencore. Obrigado que eu follow aí. Vai quietinho pra não fazer barulho. Se não vai chegar no L. Tá, eu pegando a Flash aí. Pega a C4 aqui. É, vai no lock. Chega no bug e estoura. Vai no Echo, vai no Echo. Vai, Relax. Espera ele gastar as bombas. Tô com duas... Tô com duas Flash puxadas. Vai lá com ele, cara. Espera, espera. Tem um L. Bora, bora, bora. Paguei. Dois. 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 Um já, vai. Mata, mata, mata. Tem que esperar, velho. A faixa não cegaria ele, velho. Tem mais dois ali. Eu falei, espera a Smoke. Tipo, ele ia se posicionar, a gente pegava ele. Não. Fica esperando a Smoke não. Aí os caras... Vou fazer a passagem. Smoke a passagem. Até eu vou fazer smoke pro L. Na mão. Isso. Beleza. Valeu. Eu tô palácio. Se vocês smokearem a janela, eu vou tentar pegar o cara rotacionando. Molotov caverna. Duas molotov caverna. Eles tão fazendo isso que eu ri. Falaram que o velho tá telando, velho. O cara tá telando na live. Tô smokado palhaço. Não dozei. Nossa. Apinei, velho. L. Ah. Apinei muito, velho. No cara do L. Vem ver que é assustado com muitos caras. Esquecido o L chegando. Tô fazendo, velho. Mandei muito, muito mal agora. Ah. O base 81. Ah. Tomou varado. Cola, cola. L, L, L. O base CT tá meado, Tielo. Aí, ele tá lá, tá lá indo. Marquei a love. Hum, pego. Ah, ele deve tá, velho. Nice. Já tem mais meado aí. Eu vou fechar. É um CT ainda. Não é uma meada. É TL, velho. Tira cá, tira cá. Tira cá, tira cá. Eu vou falar. Vai, vai, vai. Melhor ir pro meio lá, cara. Vai pro L. Meio? É. Ninguém no bomba ainda. Nossa, eu vou demorar muito. Ninguém no bomba ainda. Pode ficar. Os caras foram B, eu acho. Vai, Tielo. 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 O Tielo fez o walk lá atrás. Vai, velho. Tá certo. Boa, guys. Nice. Tá, defesa. Tá armado. Opa. Aí. Devolvi. Caralho. Batata quente. Batata quente, quente, quente. Vai falar. Tem quatro, hein. Fé louco. Me empurrar. Tem janela. Tem janela na esquerda. Vai dar cara L. Vai dar cara L. Vou tirando L. Até meu. Janela. 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 Alp cravado. 29 ainda B. Segura pra esquerda. Vai assim. Vai tapet, vai tapet. Rápido, vai tapet. Tapet B. Vamos fazer split. Janela. Peguei um Nip. Janela ainda. Dá pra entrar bem ou não? Tem tapet B. Tapet B de alp. Tem janela. De alp. De alp. Tapet B. Tem um B1 e um janela. Tem um B1 dentro do bombo e um janela. Peguei B1. Janela, Janela. Janela, Janela, Alp. Janela, Janela, Alp. Manda pra ele. Subei, out of the top. Boa. Montou pra vocês, Chepa. Tá aqui no mercado, tá no mercado, Chepa. Ai, vou demorar. Nossa, vamos amanhã. Corre, corre, só corre. Montou pra ele, só corre. Já caiu velho. Pera forte ali. Boa, pega a loop. Isso, boa. Jogou muito. Dropa kills na área certa. É bonito assim que eu tô fazendo força, acho que eu tô fazendo força. DCZ é muito desperto, né? Sempre é elogio na hora que ela vai ter a da LP pra dropa. É. Ó o gun. Não, mas jogou muito, velho. Ela dropa kills certinho ali. É eco deles, é eco. Cuidado. Cuidado do rush, então. Tô contigo, velho. Tem caverna. Calma de rato. Dois caverna, comeu. Nossa, tô muito morto. Vou bagar. Corre, tio. Corre, velho. Corre, velho. Tem dois A, pelo menos, deles. Tem. Cabecinha, tem um. Ainda tá vermelho, hein. Cuidado. Ela tá de 14. Pode ter jamão? Não, né? Olha ela pra mim, olha ela pra mim. Vamos lá. Fica mais perto da lua, tio. Tem um caverna ainda. Fogo 1. Fogo, fogo, fogo. Tem um caverna ainda. Fogo lua, fogo lua. Tem ela aí. Tem que fazer comigo. Ai, esse lua. Caralho, mano. Mercado e CT. Quem é que tá jogando teu PC, velho? Caralho, mano. Tá destruindo o game agora. Vai não alcançar ainda. Cadar ou precisar? Vou puxar a AK mesmo. Ficou bem mesmo. Ficou bem mesmo. Ficou bem mesmo. Ficou bem mesmo. Tem janela, vida. Tem janela, vida. Lá de esquerda. Esse meu perigo não ficou boa, né? Onde você morreu? Na liga? Acho que foi. Eu errei. Tá ativando a mira? É, eu tô de alto, vou abrindo. Vocês vem atrás. Peguei aqui, vocês explode. Tá foda, velho. Tá foda. E aí, Brisa? Onde você tá, mano? Tomei, tá? Vou ficar com a costinha. Tenho dois costinhos, então. Volta, volta. Volta, amarelo. Deixa eu ver se tem uma aqui. Jogou muito, vida. Valeu, cara. Nem sei o que eu fiz, porque eu joguei muito, mas... Eu agradeço. Ele tava ficando na direita aqui do tapete. Ficou esperto aí. Cara, eu não tô jogando nada. Esses três jogos aqui não fiz nada demais. Eu consegui dar um HS. Mano, não pode parar, velho. Esse cara tá tirando live, velho. Não pode parar. Eu tô sem delay. Ai, na direita. A direita, na direita. A direita, na direita. A direita tá aqui, ó. Vai ficar aí embaixo. A outra direita. Mentira, cara. Dentro de marco. Bom descanso. Dá pra comprar, cara. Ah, mano. Atirar uma caixa. Eu drop, eu drop. Eu já calo. Mano, vamos fazer uma acerta de salto final, velho. Puxa aí. Oi? Tem bomba. Tem bomba. Tem bomba. Tem bomba. Nossa senhora. Duas H&E. Que isso? Apaguei, por favor. Mano, isso é uma parada ridícula que você tá fazendo. Parada ridícula? Você vai ver a parada ridícula. Deixa eu bangar. Vou bangar na entrada da caverna. Você vai ficar cego se ficar alguém pra lá. Vou pegar a cabecinha. Peguei areia. Pô, eu acho que vai ter caixa de fogo, ó. Vou pegar fogo, então. Fogo livre. Pô, tá no default. Eles estavam jogando com 2 areias, ó. Eu vou te botar fist. Pia, fica aqui embaixo de mim. Peguei a cabecinha. Tem um base CT. É, base CT. Mano, que posição horrível desse moleque, velho. Tá base CT indo. Django, 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 Django. Django. Tô travado, Django. Seis mil, velho. Tô passando, tô passando. Só eu que entro nessa foto. Consegue? Vocês não entram, cara. O cara vai pegar vocês na base CT aí, ó. Tem um base CT indo. Muito é aberto. Django, Django. Django morto. Liga, 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 liga. CT, CT, Django. Ai, meu Deus. Nossa, entreguei de uns... Caralho, velho. Porra. Aquela smoke do clã do Rio fez falta aí, parece que sem entrar. É bem isso, né? Por culpa do clã, né? Mano, essa parece smoke ali, assim, tipo, você tá apavorado. Eu achei que sem entrar, mano. Por isso que eu apaguei, velho. Porra. Tinham duas HE vindo, não tinha como entrar. Tô tranquilo. Mano, abaixou a espírita do Lucas aqui. Se me responder, ativar no jantar. Opa, tamo aí. O velho só fica na areia, mano. O cara, ó. Tá aqui já. Tá vendo o tapete aqui? Base. Tem uma areia. Cabecinha. Tem uma areia mexendo com arma aqui. Não sei o que ele tá fazendo com arma, mas ele tá aqui na areia. Ó, tá tirando um palácio. Cabecinha. Tem uma CT ainda. Peguei o... Cabecinha. É, eu vou dar outra. Pegou ele. Tem um moscou. Jungle, 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 jungle. 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 Vou comer a areia, velho. Jungle de um quarto ainda. Tem um jungle ainda. Jungle, jungle de um quarto. Pc falando jungle. Eu só me lembro de jungle, velho. Tá bom, baló. Tem um bate CT, hein. Boa. Ai, se lua. Ai, jungle. Cego. Planta, 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 planta. Tá escondido, véi. Cabecinha. Pode ter costa ainda. Jungle. Armando Volts. Última é... Tava jungle, liga, não sei. Tá jungle ainda. Jungle, jungle. Tinha cara. Armando é bom, tchalo. Ele é cara. Tinha ouviu, tchalo. Eu sei. Morre não, tchalo. Liga. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. 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 Boa galma. Deixa eu dar a cara mesmo, eu tô morto. Ué. Nunca pitipei. Boa noite, André. M.E.S. Cheguei. Ó, é só. Eu dropo lua, tá? Eu acho que eles vão fazer forçado. Nossa, deu uma sapatada no cabecinha que eu falava pra você. Tem um cara que mandou aqui se o Sol tá jogando também, ó. Ah, não. O Sol é o BCV. Dá um pezinho rato lá. Pezinho do Fê. Dó. Ó, segura aí que pode ter rato. Não deu a cara a meia, viu? Não deu a cara a meia. E os caras. Ai, 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 ai. Porra. Tentando fugir, o BCV me segurando. Tem uma janela, vai. Solta, BCV. Eu não. Eu quei, cego. Tá aqui, tá aqui. Fiquei, fiquei. Eu tô agachado. Boa. Pega o pezinho pro ele agora. Eita, foi maluco. Acho que eu atrapalhei esse smoke. Nada, Bidão. Nada. Vamos jogar bem recuado, vai. Esmoquei. Esmoquei, cheguei meu cu, Bidão. Caralho. Esmoquei ele. Errei o smoke. Não, acertei. Vizei. A lua tá feliz no pezinho, se alguém quiser. Cuidado do Moscou. Cuidado do Moscou. Ah, caralho. Ah, você jogou. L. O cara com meio smoke. Porra, o CCV. Eu avisei que o smoke é cagado. Eu ainda fui mirar, velho. Mas eu não vi o cara no meio do smoke. Quando a gente te matou. Acho que a gente te matou do Moscou. Quer voltar aqui? Eu tô no tapete da B, velho. Ela tá fazendo badass. O que eu tô fazendo? Ah, tô mano com esse moleque, velho. Tira a mira, parece, velho. Guarde essa arma. Caralho. Vou pegar uma kill aí e vamos fazer uma entrada, velho. MTS, ligado pelo Fallon aí. Django! Foda que o Bida não quer jogar com o Tati, a gente tá jogando com o Tati. Joga solto, caralho. Então tá bom, a gente joga solto aqui. Comprar uma Iga, dá três balas. Eu vou fazer a mesma coisa. Ah, eu não tenho dinheiro pra scout. Como uma scout vem, Lua? Quer outra? Graças, Tito. Tem uma co-pé aí, alguém? Smokou alguém? Ninguém tem uma co-pé. Smokou o pé. Ah, eu tinha. Agora eu peguei. Ah, já não. Ai, Tila, eu vou fechar pra você. Tem uma agora. Motiro de scout. Ah, morri, morri, morri. O cara me parou, velho. Nossa, eu tô meio ganhando a cabeça. Motiro de scout aqui na A. Cabecinha. Na direita. Na direita, velho. Vira a L, vira a L. Nossa, caixa de fogo, velho. Fogo, morreu. Fogo, jungle, jungle, jungle. Jungle. Jungle? É. Tá aqui no jungle, aqui ó. Ela avarelha um pouco. Adoro PB aqui. Tá em cima. Ah, mais um. Moji e B. Em cima. É um A e B. Tem dois B. Se conseguir recuar, melhor. Ah, se eu pego esse do May ganhar, velho. Tem um pra esquerda aí, tu. Valeu. Eu vou destruir. Eu tenho OT? Eu acho que tenho OT, não tem? Ah, é. PCZ, eu meagle com cabelo. Também concordo. Mano, eu matei pra caralho de CT hoje. Agora é de pé. Você concorda, vida? Não concordo nem discorda. Muito menos pelo contrário. Muito menos pelo contrário. Vamos fazer uma... Vamos fazer uma... Vamos fazer uma tática boa aqui, vai. Glodovil, Lua, Tapete. Nós três L rápido, vai. Então tá. Vamos desmocar passagem que eu tô de alto. Tá. Glodovil, Lua, Tapete. Os três L rápido. Alguém mandou aqui aqui. Tá. Tá desmocando aquela lá na da V também, velho. Peguei ele aqui no meio da Smoke. Caralho atrás. Tô cego. Ó, Molotovaro avançado. Pera aí, pera aí. Vai, 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 vai. Cara, não dá nem pra mim aí, velho. Tá desmocado, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Corri. Tem mais um janela comigo. Corri. Corri. Cadê meu? Cadê meu? Cadê a base do seu último? Cadê a base do T? É. Bangou pra dominar a cozinha. Aí, velho. Gostou pouca vida. Peguei e matou. Já me ouviu, né? Ele pro core. Põe. Peguei e tabelou, Bida. Ficou muito longe. Ficou horroroso? Sim. Ela tabelou e foi tipo pra aquele lugar onde dá pra ficar maratado. E você se viu, Lobo? Ih, já era. Pou, Rodovil. Vou smocar. Vou smocar. Vamo dominar meio. Depois volta a entrada A. Eu e o Rodovil domina meio. Se isso fosse possível. O Tassi, cê tá só titulando, cê viu? É? Viado. Domina meio! Domina meio! Domina meio! Não é você e o Pou? Ah, mano. O cara pegou no meio da smoke. Moleque cagão, velho. Pegar o Molotov. É pra dominar meio, Tchela. Vai pra A. Não, não, não. Que bom. A tática é você e o Bida e a lua pra A. Eu e o BCZ dominar. Desculpa. Caralho, o BCZ é o... Eu nem ouvi a tática, mas eu escutei. Mas eu escutei, caralho. Mas eu escutei não, acertei. Eu vi BCZ e Clô domina meio. O resto é o BCZ. Caralho. Tem um fogo. Cara, que susto, bro. Esse cara tá... Eu acho que ele tava legal na hora que ele me pescou, viu, o Bida. Vai, CT. Ai! Nossa! Sabidão. Tem um off-jama. A caixa de fogo, caixa de fogo. Fogo morreu também. Mano, tem janela. Tem janela. Tem janela, Cló. Tá entrando. Vou plantar aberta pra caverna. Tem um L, um L, um L. Vai, vai, vai. Dois CT, dois CT e um L. Mano, pera. Calma, calma. Calma. Mas eles me ouviram, eu acho. Se você pegar uma kill, dá pra ganhar. Mano, eu tô... Nossa! Nossa, que filada, velho. Ah, dois CT, velho. Dois CT e um L, velho. Falei. Ai, azedou. Olha, pode estar liga, já. Ou pode ficar caverna, já, nas costas. Volta pelo meio. Pela demora... Pela demora... Dá um toque aí, dá um toque aí, dá um toque. É, caverna. Já demora, o cara deu caverna. Sabia, velho. Nossa, que bala, velho. Os dois caras da CT viraram, velho. O... O BCZ perguntava se vai ser o coach da SK. Do Anitta e a... Claro. Ô, vou ruxar... Vou ruxar o tapete B aqui, velho. Direto. Sem... Sem massagem, velho. Tô ruxado total. Ai, mano. O cara smoker, ele fica... Na van, mano. Eu vou... Eu vou ruxar do total, velho. Eu vou motivar o negócio, Se alguém precisar de uma sala pra cima, agradeço. Alp janela. Eu fui ruxado, velho. Vou ruxado. Pula HE. Hum... É isso. Nossa, é... Code. Code, Code, Code. Coloca a janela ainda. Não sei como o cara que foi lá, velho. Peguei janela. Ai, ligação no smoke plantou. Plantei... Plantei normal, tá? Pode ter um com os tapetes. Um L. E acho que vai um no cello. Fudeu, velho. O cara... Passou aqui. Tem um mercado. Passou aqui. Ah! Você não podia morrer, velho. É dois. Dois mercados. Aham. Você não podia ter morrido, Thiago. Tira a cara dele por um, caralho. Não sei como eu não matei o maluco, velho. Dei muito dano no maluco o dia dele. Ah, o Molotov não pegou direito lá no code, velho. O cara conseguiu ficar má para eles. Noventa e cinco, velho. Mato cinco de HP. Acabou com a mãe. Ah, que bosta. Relaxa, CT. Eu joguei muito, velho. Vou jogar de novo. Se Deus quiser. Amém. Peguei a três, velho. Só isso. Vou pegar Teca. Foda-se. Vou apelar mesmo. Ah, meu amor. Vou apelar. Meu amor, eu vou apelar aqui. Eu vou pegar Teca e Teca, tá? Hahahaha. Cadê do rush A e B aí, ó? Tem meio, velho. Tem meio, tem meio. Tem meio. Tem meio, tem meio. Fazer flash caverna, Fizz. Tá ai, vai passar por cadeira. Ok meio. A off. Tem meio. Hahahaha. Tem meio. Ele tá caindo pelo que eu vi ali, velho. Cara, parece que tá tudo certo. Vou provar a CT, cara. Vou deixar a janela. Foda-se. Se der pra janela. Tem um... Ó pro palácio. Ó pro palácio e ó pro caverna. Cuidado que o... O negócio tá meado. O Thiago tá... Tá escondido. Ó, esmocou. Com passagem. Não, ele não pegou ainda. Ele não passou ainda. Tá tirando só. Tá gravado, palácio. Rato livre. Esmocando. E palácio. Eu acho que não tá caverna já. Tá, tá caverna já. Tá na boca da caverna já. Tá no tetos mesmo, Thiago. Tá no tetos, Thiago. Tá. Fica pela B ainda, Lua. Sai se a gente iria ser 4. Tá lá. Fica mirada, Lua. Tá lá. Mata ele, velho. Ele tá meado. Tomou três filhos de teco. Morri. Mata ele, mata ele. Caralho, velho. Tem um pra B. Peguei. Aleluia. Vou te mostrar pra B. Forest, acho. Cara, foi até o rato. Esse cara não apareceu. Vai, está. P... Tem um Forest. Tem um Forest. Tem um Forest e um Bomb. Nossa, cheio de molotov aqui, né? Tem que esperar. Forest não tem, não, velho. Tem um pra direitinho aqui, ó. Peguei. Forest. Forest, Forest, Forest. Vai, Forest. A caixa do Bomb agora. Boa. Dei foda. Ô, Lua. Ali, você não fica assim que sem dar a cara. Você tem que, tipo, mirar, tá ligado? Ou você fica mirada e aí você vê o cara recua, ou você fica pulando ali. Se eu ficar do jeito que você fez, você pode estar atropelado aqui na camiseta. Não dá pra pegar a informação. O cara falou que lançaram uma skin chamada Leo Strong, da Cor de Pele. O cara é muito idiota, velho. Ah, não, mano. O cara me pesca no meio da Smoke. Da molotov. Beleza, velho. Passou dois Tetris. Dois Tetris. Fudeu. 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 Tando o Ich. Morreu o C4. Tem palácio, tem palácio. C4 aqui. Cuidado de liga. Smoké liga. É que até o Teco lá na base. O Elas tirou. Não, tô com 50 que vai jogar. Tem caverna. Palácio. Tá feit. Mano, cuidado no meio, Costa. Ó, entra caverna. Mano, cuidado no meio, Costa. Ó, entra caverna. Ó, entra caverna. Bang, essa ligação, cuidado. Nossa, boa bang. A flecha foi boa. Cadê esse Teco? Tá aí, ó. Perto da caça. Ligação T1, ligação T1. Precara da ligação. Tá direito, ligação. Boa vida. Palhaço, palhaço, palhaço. Palhaço, palhaço. Palhaço, palhaço. Deu uma bang. Palhaço, palhaço. Nossa, bicho do céu. Você tá humilhando o Teco. Mas pode tentar qualquer lugar, velho, esse cara. É, ele pode ter dado a volta pra CT. Cuidado aí, cara. Aham. Vem pra mim. Parece o Teclico. Caiu, velho. Não tem mais pause. Não sei o que é mais difícil. G.O. me passaram da fase de fase na G.A.L.A. em campo e o Bida ganhou uma G.C. Ah, eu lembro esse campo, Bida. Pode jogar já caloço. Os cara, o maior favorito da porra do campeonato, foram lá, perderam e saíram com cara de bosta. Foi engraçado. Eu acho que agora é o Upo, hein, velho. O time era quem? O time era quem? Era Nex, Nex, PKL, Tifa, E.L. e quem mais? Showtime, eu acho, não? Não, o Showtime já tava lá fora. Não, o Showtime já tava lá fora. Era... Era que tinha uma cara de virjão, assim. Ai, obrigado. Eu sou mesmo. Era... Era muito brancão, muito brancão. Os álcools, cara de nerdzão. Acho que ele não joga mais. Ou eu tô viajando. Não lembro quem era, não. Ou eu tô viajando. Ô loco, ô diarna da barriga. Oi, Victor Diato, Vitor D'Odato. Vitor D'Odato, fô mal. Mira quanto sai do vídeo do Team Pig mais perto do campeonato agora, muito bom o jr. Tipo você, os caras tão lá no chat. Uma cara de virjão, velho. Era o BCZ, tenho certeza. O BCZ falando isso. E eu faço sorteio de CSGOL, cara. Não posso fazer sorteio de CSGOL, não vou fazer. Não irei fazer sorteio de CSGOL. Obrigado, Série, 123. É, porque existe um problema, se eu te mandar na minha conta um CSGO, você tem chance de, e você tomar banvac, fica marcado na minha conta aqui, esse banvac também. Ah, velho, tô sem medo aqui, velho, ruxado esses caras, mano. Porra, precisa ver. O cara veio clear, cara, não tem um. Vou bagar por cima, vou precisar. Bang, 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 bang. Banguei. O cara ficou na hora de ficar mano zóia. O cara ficou que nem a Beyoncé, com a mão no zóia. Tem palhaço, velho. Tá. Palhaço. Deu um palhaço comigo aqui. Tá bom. Eu smokei palhaço, hein. Tentei pra ver. Dois, dois, dois. Tem dois. Mais smoke palhaço. Caiu o bom, Ben. Caiu o bom. Caixa de fogo. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Caixa de fogo. Peguei, peguei, peguei. O que aconteceu? Tá no fogo ainda? Tá, tá no fogo. Tô na direita do fogo. Direita do fogo. Ah, o Bidah, velho. Vou dar uma balança. Aí o Bidah fica lá só, não. Eu apelei, galera. Foi mal. Eu apelei mesmo. Qual que é o seu nick? É P, Euricelli, 123. É isso mesmo. É que o meu monitor era pequeno, eu sou meio cega. Acontece. Boa, boa. Vai, a gente jogou... Se liga, a gente jogou uma. Primeira eu carreguei. Essa segunda o Bidah jogou muito. Vamos jogar a terceira agora, a vez do Clou. Ah, tá. Ok, meu bebê. Certinho. Eu não fiz porra nenhuma em nenhum dos jogos até agora. Só morro. Mandei mais um. É, Rank. Tava calor demais essa porra, velho. Tirei mesmo. Caralho. Eu acho que até agora. Tava calor demais. Tava calor demais.